Tenho certeza que você vai gostar, fica comigo! A bruxa da rua Mufetard de Pierre Gripari Era uma vez uma bruxa que morava em Paris Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria E eu sempre trago uma novidade pra você, se você não fez a inscrição, passa, clique aqui embaixo Hoje eu trago uma novidade, é deste livro do terceiro ano Ler e escrever um conto chamado A bruxa da rua Mufetard Este conto de hoje é de Pierre Gripari Escritor francês, filho de mãe francesa e pai grego Que ele estudou em letras e também esteve no exército por três anos Publicou o seu primeiro livro em 1963 Pierrot de la Lune, que é a história de sua própria vida Depois disso, escreveu peça de teatro, contos fantásticos, romances e outros livros de literatura infantil Tenho certeza que você vai gostar, fica comigo! A bruxa da rua Mufetard de Pierre Gripari Era uma vez uma bruxa que morava em Paris, no bairro dos Gobelins Era uma bruxa muito velha mesmo e muito feia Mas o maior desejo dela era se transformar na moça mais linda do mundo Um belo dia, ela viu um anúncio no jornal das bruxas Minha senhora, se a senhora é velha e feia, pode tornar-se jovem e bonita É só comer uma menina com molho de tomate E, mais abaixo, com letras menores Atenção! É indispensável que o nome da menina comece com a letra N Ora, naquele bairro havia uma menina que se chamava Nádia Era a filha do seu Said, o dono da mercearia da rua Brocar Tenho que comer a Nádia, pensou a bruxa Certo dia, a Nádia estava indo até a padaria Quando uma velhinha começou a puxar conversa com ela Bom dia, Nádia! Bom dia, minha senhora! Pode me fazer um favor? Que favor? Queria que você me trouxesse uma lata de molho de tomate da mercearia de seu pai Assim, não preciso ir até lá Ando tão cansada Nádia, que tinha um coração muito bom, concordou na hora Assim que a menina virou as costas, a bruxa Pois a velhinha era a bruxa Começou a rir, esfregando as mãos Puxa, como sou esperta! Ela dizia A Nádia mesmo vai trazer o molho de tomate para eu pôr em cima dela Chegando em casa, com o pão Nádia pegou na prateleira uma lata de molho de tomate E já ia saindo Quando o pai lhe chamou Ei, aonde é que você vai? Uma velhinha me pediu para eu levar uma lata de molho de tomate A casa dela Nada disso, disse o seu saíde Se a tal velhinha estiver precisando de alguma coisa Ela que venha buscar Nádia, que era muito obediente Não insistiu Mas no dia seguinte Quando ela saiu para fazer compras A velhinha chamou de novo Como é, Nádia, o meu molho de tomate? Desculpe, disse Nádia corando Mas o meu pai não deixou Ele disse que é para a senhora mesmo ir buscar Está bem, disse a velha Eu vou De fato, naquele mesmo dia Foi a mercearia Bom dia, seu saíde Bom dia, minha senhora O que deseja? Eu queria a Nádia Hein? Ah, desculpe Quer dizer, uma lata de molho de tomate Pois não Grande ou pequena? Grande É para pôr a Nádia O quê? Não, é nada disso Eu quis dizer que é para pôr no macarrão Ah, tudo bem Se quiser também tem o macarrão Não precisa, não Já tenho a Nádia Como? Desculpe, eu quis dizer que já tem o macarrão em casa Então, aqui está seu molho de tomate A velha pegou o molho de tomate e pagou Mas, em vez de ir embora Ficou parada com a lata na mão Hum, é meio pesado Será que daria para o senhor O quê? Mandaram a Nádia levar para mim? Mas, seu saíde já estava meio desconfiado Não, minha senhora Não fazemos entrega em domicílio E a Nádia tem mais o que fazer Se a lata é pesada demais para a senhora Paciência É só deixá-la aqui Tudo bem, disse a bruxa Pode deixar Que eu levo Até logo, seu saíde Até logo, minha senhora E a bruxa foi-se embora Levando a lata de molho de tomate Chegando em casa Ela pensou Tenho uma ideia Amanhã de manhã Vou até a rua Mufetar Disfarçada de vendedora Quando a Nádia for fazer compras Pego ela No dia seguinte Lá estava a bruxa Disfarçada de açougueira Quando a Nádia chegou Bom dia, menina Vai levar carne Não, obrigada Vou comprar frango Droga, pensou a bruxa No dia seguinte Ela se disfarçou De vendedora de frangos Bom dia, garota Quer comprar frango? Não, obrigada Hoje vou levar carne Droga, droga Pensou a bruxa No terceiro dia Outra vez disfarçada Ela estava vendendo carne e frango Bom dia, Nádia Bom dia O que você vai levar? Veja só Hoje estou vendendo de tudo Carne de vaca De carneiro De frango Coelho Pois é Mas hoje eu quero peixe Droga, droga, droga A bruxa voltou para casa E ficou pensando Pensando Até que teve outra ideia Tudo bem Já que é assim Amanhã de manhã Vou me transformar Em todas as vendedoras Da rua Mufetá De fato No dia seguinte Todas as vendedoras Da rua Mufetá Eram a bruxa 267 vendedoras Como sempre Nádia chegou E sem desconfiar de nada Parou na quitanda Para comprar legumes Comprou umas ervilhas E quando foi pagar A vendedora Agarrou pelo pulso E clac Trancou-a na gaveta da caixa Felizmente Nádia tinha um irmãozinho Chamado Bashir Como a irmã mais velha Estava demorando Para voltar para casa Bashir pensou De certo A bruxa pegou Minha irmã Preciso ir atrás dela O menino passou A mão no violão E foi para a rua Mufetá Quando foi chegando As 267 vendedoras Que eram a bruxa Começaram a gritar Aonde você está indo Bashir? Bashir fechou os olhos E respondeu Só um pobre ceguinho Queria cantar uma canção Para ganhar os trocados Que canção? Perguntaram as vendedoras Quero cantar a canção Que se chama Nádia Onde está você? Não, essa não Cante outra Mas eu só sei essa Então cante bem baixinho Tudo bem Vou cantar baixinho Bashir começou a cantar bem alto Nádia Onde está você? Nádia Onde está você? Responda que eu escuto Nádia Onde está você? Nádia Onde está você? Há tanto tempo Não a vejo Mais baixo Mais baixo Gritaram As 267 vendedoras Desse jeito Você vai arrebentar Nossos ouvidos Mas Bashir Continuou a cantar Nádia Onde está você? Nádia Onde está você? De repente Uma vozinha Respondeu Bashir Bashir Venha me soltar Senão a bruxa Vai me matar Ouvindo essas palavras Bashir Abriu os olhos E as 267 Vendedoras Pularam em cima dele Gritando É um cego falso É um cego falso Mas Bashir Que era muito corajoso Levantou seu violãozinho E deu com ele Na cabeça da vendedora Que estava mais perto Ela caiu dura E ao mesmo tempo As outras 266 Caíram também Então Bashir Foi entrando Em todas as lojas Uma por uma Sempre cantando Nádia Onde está você? Nádia Onde está você? Mais uma vez A vozinha Respondeu Bashir Bashir Venha me soltar Senão a bruxa Vai me matar Dessa vez Não havia dúvida A voz vinha Da quitanda Bashir Entrou na loja Pulou por cima Do balcão Bem na hora Que a vendedora Estava acordando Do desmaio E abriu o olho Felizmente Bashir percebeu Com uma pancada De violão Pendada Fez todas Desmaiarem Por mais Alguns minutos Então Ele tentou Abrir a gaveta Da caixa Enquanto Nádia Continuava A cantar Bashir Bashir Venha me soltar Senão a bruxa Vai me matar Mas a gaveta Estava emperrada E Bashir Não conseguia Abri-la Nádia cantava E o irmãozinho Tentava E enquanto isso As 267 Vendedoras Acordaram De novo Mas dessa vez Elas não Abriram os olhos Ficaram com os olhos Fechados E foram todas Se arrastando Devagarinho Até a quitanda Para cercar o bacheiro O menino O menino estava exausto E não sabia mais O que fazer Então Ele via Um marinheiro alto Jovem De ombros largos Que vinha descendo A rua Bom dia Bom dia marinheiro Quer me fazer um favor Que favor Levar essa caixa Até nossa casa Minha irmã Está presa Dentro dela E o que eu ganho Em troca Você fica com o dinheiro E eu fico com a minha irmã Combinado Bashir Levou a caixa E já ia passá-la Para o marinheiro Quando a vendedora De legumes Que tinha se aproximado Devagarinho Agarrou o pé dele E começou a guinchar Ah bandido Peguei você Bashir Perdeu o equilíbrio E largou a caixa A caixa Que era muito pesada Caiu bem em cima Da cabeça da vendedora Com isso As 267 vendedoras Caíram com a cabeça esmagada Desta vez A bruxa morreu E bem morta Mas Não foi só isso Com a bancada A gaveta da caixa Abriu Nádia saiu Ela beijou o irmãozinho Agradeceu E os dois voltaram Para a casa dos irmãos Enquanto o marinheiro Catava O dinheiro Da bruxa Espero que você tenha gostado Um super beijo E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau